Muito bem, agora a gente vai ver as relações de aversão do Surya, ok? A primeira são as relações de afeição, agora são as relações de aversão. Então a gente vai começar pela 7, que vai ser Kumbarashi, porque uma outra conta é assim, ok? Então, qual é o, digamos assim, o casamento do Surya de um ponto de vista de parcerias? Qual é o perigo para o Surya de um ponto de vista de que a esposa dele, ou qualquer coisa que seja, convença ele de algo? Surya, você não é o centro do universo, todos aqui são dignos que nem você, e você tem que ir no parlamento votar para ver se você vai ser referendado como primeiro-ministro. Então, a decadência do Surya, no sentido de sair de um lugar onde ele é dignamente o rei, ele passa a ser, de alguma forma, colocado em sua antítese, é Kumbar. Onde todo o governo deve ser feito por liderança circular, sabe aquela história da gaivota? Primeiro vai uma gaivota na frente, aí depois ela vai para o último do bando. Esse símbolo gaiano, esse símbolo New Age, esse símbolo Kumbar, aquariano, ele é a decadência de um centro. Toda a existência depende de um centro, um sistema solar depende de um centro, um universo depende de um centro, tudo depende de um centro. E quando a centralidade das coisas se perde, você tem um processo que não é exatamente de anarquia no sentido caótico, mas de poliarquia ou de um processo onde aquilo que precisava de uma estrutura central fica posto, o sol se pôs. Não estou dizendo que a anarquia ou qualquer coisa necessariamente seja ruim, só estou dizendo que, do ponto de vista do Surya, isso é o fim do propósito de uma existência orquestrada e feita de uma maneira organizada. Existem lugares onde esse tipo de abordagem é válido, outros onde não é. Então, a relação de 5 a partir da 7 vai ser a relação de 11 natural. Aqui a gente vai ter, como é que é o nome disso? Mituna. Então, o primeiro perigo do Surya é ele se achar muito democrático demais, fazer com que uma monarquia vire uma democracia, etc. A relação de 11 que o Surya precisa se, digamos assim, proteger ou tomar cuidado é com os amigos dele na hora que ele vai tomar cerveja ou qualquer coisa assim. Como um rei, ele está sempre, de alguma forma, fazendo reuniões e encontros palacianos. Sempre depois disso tem o coquetel. Ok? E esse coquetel vai vir um empreiteiro falar com ele, vai vir uma pessoa de um representante, etc. Sempre falando nesse ambiente de coquetel com o rei, enquanto ele está ali nas Nações Unidas, outros falando. Sempre que há uma conversa informal, o rei deve estar tomando cuidado para que aquela conversa informal ele não faça nenhum acordo final dentro daquele lugar. porque são muitos espaços de manipulações, muitos espaços de intriga. Um rei, ele deve governar a partir da sala do trono e não a partir de coquetéis. E quem deve fazer isso são os baixas, um rei, se ele governa a partir da society, ele começa a fazer um monte de tratado que vai ser tratado via de regras corruptos. A casa 11 é a casa de corrupção em larga escala também, não é à toa que o Urahu, digamos assim, de uma afinidade com o Kumba. Então, um Súria, um regente, ele sempre deve tomar cuidado com a cerveja, no coquetel ou drink que seja, e quem são os acordos que estão sendo propostos ali, meio que por debaixo dos panos. Então, essa é a relação de 11 do mapa, digamos assim, natal do Súria. E agora a gente vai para a relação de três, para fechar um dos processos de perigos, né, aqui no nosso mapinha está vermelho. Aqui vai ser Tula, Libra Sideral, ok? Então, quem são os amigos do rei nesse sentido, brother? São pessoas interessadas em tirar um quinhão dele. O rei sempre é interessado em ser amigo do rei, porque assim ele vai conseguir um acordo, um privilégio, etc. Então, o rei não é para ter amigo e nem família. Por isso que muitos reis surtam. Porque nem a família, digamos, ele consegue estabelecer uma relação benéfica com a família, pela questão que a gente já viu, do Vrishika na 4 e o Karaka na 12. Mas ele também, a relação dos que é chamado de amigos para ele, sempre são relações interesseiras e perigosas. Com a esposa e com os parceiros, muitas vezes eles vão falar, você é mandão demais, você não deve mandar tanto, no Kumba. No Mituna, as pessoas sempre estão querendo oferecer alguns tipos de ganho para ele pessoal, etc. Ah, você assina aqui, a gente vai te dar cobertura, não sei o que, etc. Você entra na questão se o Lula é corrupto ou não, mas pega o exemplo da coisa. E, em Tula, os amigos dele sempre vão estar interessados em ter uma relação de ganho com o rei. Por isso que o rei é uma ideia governar a partir da orientação do ministro, do guru, do cara que está regendo a casa 5 dele, que é a casa do discernimento. Quem é que governa a casa do discernimento do rei? Júpiter. O rei sempre deve governar a partir do que o orientador dele, o ministro dele, o esclarecido dele diz. Porque a família e os amigos não vão dar bons conselhos para eles. Quem é o papel de ser o mantre, o ministro, aquele que dá bons conselhos, a única pessoa que o Súria deve, digamos assim, prestar muita atenção nos conselhos é o ministro. Isso poderia ser o, digamos assim, o vice-presidente ou o ministro da Casa Civil no contexto do Brasil. Só um segundo com a pergunta, só para eu fechar aqui essa partezinha. Aqui, Kumba é governado por Shani, Saturno, Mituno é governado por Buda e Tula é governado por Shukra. Então, esses três, eles vão ser um polo de antagonismo forte, o Buda mais ou menos, porque o Kani ali vai estar relativamente fraco, mas a gente vai ver que aqui vai estar Makara na relação de seis e aqui vai estar Bruxaba na relação de dez. Então, é importante estabelecer essas relações naturais aonde o Súria vai ser relativamente amigo do elemento de fogo e de água, vai ser antagônico ao elemento de vento e vai ter uma relação ambígua com relação de terra. Eu posso só fazer esses dois aqui antes da gente ir para a pergunta? Só para fechar? Câmbio? Tá, então segura a pergunta aí só um segundinho, por favor. Aqui vai estar na relação de dez Vrushika. Então, o que que Vrushika... Vrushika não, Vrushaba, desculpa. O que que o símbolo de touro sideral vai expressar nesse lugar? Quando a nação, ela fica muito cheia de riquezas, quando ela fica muito cheia de gado, quando ela fica muito cheia de leite, gui, etc., as pessoas, elas podem ficar vaidosas e opulentas. O rei, a gente sempre tem que tomar cuidado para que o desenvolvimento econômico não corrompa o coração das pessoas. Não faça com que o Dharma, que é a busca de uma vida correta, se mantenha. Aqui, há, digamos assim, o apodrecimento dos valores da nação por um excesso de riqueza econômica é um problema que o rei deve sempre estar atento, porque as pessoas podem se tornar arrogantes e... Como é que se diz isso? Em algum grau desplicentes. E, Macara, na relação de seis, é a relação aqui na casa seis, que é o que faz as pessoas ficarem doentes no reino do Súria. Um excesso de trabalho. Quando o Súria faz as pessoas trabalharem de uma maneira para construir uma Olimpíada, para construir uma pirâmide, para construir uma... Como é que é o nome daquilo? Transamazônica, etc. Sempre que esses projetos nacionais grandiosos sacrificam a qualidade de vida da nação, ele faz com que a população sofra. Então, a ambição do governante de ser assim, Ah, eu fiz aquela obra, e aquela obra é marco da minha gestão, a ponte Rio-Niterói, não sei o que, a Olimpíada, etc. Existe sempre um problema de... Potencialmente, da pessoa ser questionada pelo Ministério Público, de que houve muita corrupção de verbas ali, etc. Mas existe sempre a grande chance das pessoas morrerem fazendo o canal do Panamá e eles serem picados por um mosquito da dengue ou da malária, etc. Então, sempre que um governante vai criar grandes obras, grandiosas obras, obras faraônicas, é importante que ele tome cuidado para que a população não seja convalescente, ela não fique doente pelo esforço nacional que aquilo está sendo gerado e como que aquilo dali está impactando principalmente a mão de obra dos trabalhadores que estão envolvidos na realização daquela construção daquela Brasília ou de qualquer coisa que seja. Veja o caso do Brasil. Quando a Brasília foi construída, um dos problemas que o Juscelino teve é você não devia estar transportando isso de avião, você estava molhando mão de empreiteira, não sei o que, etc. que é Casa 6, que é uma obra grandiosa no contexto do Brasil. E o outro é a qualidade de vida dos calancos lá que estavam indo para formar Brasília e comendo terra e qualquer coisa que seja. Bom, então com isso, para fechar, Surya tem uma relação de inimizade aberta com Shukra, porque Tula e Vrishaba estão vermelhinhos, como sendo a relação de 3 e de 10. Tem uma relação de inimizade com Shani, com a relação de 7 e de 6. E tem uma relação, atenção, ambígua. Evita usar a palavra neutro. Tem uma relação positiva com Kanya, no número 2, e negativa com Mituna, no 11, fazendo com que a relação de Surya para Buda sempre seja ambígua. Ok? Porque, às vezes, a razão, o processo de questionamento, ele pode ofuscar a busca interna do desenvolvimento espiritual, coisa que Surya e Buda representam, mas aí já é um outro aspecto. Quando a gente tiver visto todo mundo, a gente fala dessas questões de relações naturais de uma forma mais simples. Agora eu vou desenhar aqui no gráfico as relações naturais, e aí a gente com isso fecha esse gráfico. Perguntas. Por favor.